Hei, hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da Lan House do Godenote aqui no Internet Café Simulator 2, galera. Continuando a nossa aventura, vamos aqui começar já pagando a conta de luz, que pelo menos, né, não tem lá qualidade, mas pelo menos é baratinho. Tá, ele tá usando o fliperama, pensei que ia usar o PC. Então aqui, vamos começar o dia fazendo os nossos primeiros investimentos. Olha lá, varredura inteligente concluída com sucesso. Hoje nós vamos montar o primeiro setup de console. Exato! Então vamos adicionar na cesta aqui, console. Precisa de uma mesa e uma TV. A TV vai ter que ser a mais básica, né? Não tem jeito. Senão vai acabar meu dinheiro. E eu não posso ficar sem dinheiro, não é mesmo? Vamos comprar também a mesa. A mesa também vai ter que ser uma mesa bem básica. Tem essa de R$ 328, mas vamos ver se tem outra mais barata ainda. R$ 320. Basic VR Table. Tá, mas é de VR, galera. Então acho que a... Nossa, esse daqui é ferrujado R$ 46,88. Eu acho que é essa mesmo. Quanto que deu tudo? Nossa, mas não tem dinheiro. Nossa, galera. Não tem dinheiro pra comprar o console, não. Eu jurava que tinha. Eu preciso de tudo isso de dinheiro. É, eu vou deixar no carrinho. Tá no carrinho. Deixa eu ver se continua no carrinho. Tá no carrinho. Eu só preciso de dinheiro. Mas se eu comprar também vai todo o meu dinheiro, né? Vai tudo, galera. Porta deslizante automática. Carrinho de cachorro quente. Eu preciso... Eu quero comprar. Eu vou comprar. Vamos ver. Olha lá. Ilimitado. Deixa eu limpar a lan house. Nossa segurança tá trabalhando ali firme e forte. O cara não vai embora. Ele trabalha 24 horas. É o Muralha. E o Muralha vai proteger a nossa lan house por mais um dia aí das pilantragens de ladrões e clientes que não pagam. O lado bom é que eu não preciso correr atrás deles, né? Mas vou ter que manter isso aqui limpo porque tá muito sujo. Essa sujeira não dá, né? Aí, ó. Limpinho. A pegada aqui, ó. Tudo limpo. Ah, mas que isso aí, seus porqueira? Caramba, meu. Eu preciso investir num lixo. Colocar um lixo aqui. Seria bom, né? Aí, talvez, diminuísse a quantidade de lixo no chão. Não que acabasse por completo. Até porque a gente tem funcionário. Mas eu acho que não tem lixo. Sistema de alto-falante. Isso daqui é upgrade, né? Máquina de café. Vamos ver. É, eu já tô em itens. Melhoria. Caramba, a cozinha é R$ 1.400. É o preço do que eu quero investir, né? Que é o console. Que é R$ 1.437. Ele não tá assistindo nada aqui no pod ali, não, né? Ah, tá. Tá de boa. R$ 1.413, galera. Vamos que vamos. Já paguei as contas, né? Depois eu só vou precisar pagar o segurança de novo. Mas eu vou comprar. Eu vou comprar o console. Aí, ó. Pronto. Sobrou 11. Ninguém vai me dar uma gorjeta, não? Eu acho que a gorjeta só vem de quem tá no PC ou de quem tá no console, galera. Eu comprei um monte de coisa. Isso vai demorar um pouco pra chegar ainda, ó. O Cleit tá vindo. O que é isso? É o Elon Musk, mano? É o Elon Musk! Não é possível, mano. O cara fez o Elon Musk. Quanto que ele me deu? O cara... Nossa, é muito rico mesmo, né? Ele me deu muito dinheiro, galera. Tô com duzentos agora? É, tá de boas. Eu acho que minhas coisas chegaram pelo barulhinho que fez. Meu Deus. O que esse cara faz, mano? Eu acho que esse camelo deve ter alguma coisa. Eu acho que não é à toa que esse camelo só fica passeando por aí, não. Vai pagar, né? Vai pagar, né, moça? Moça, do jeito que você tá andando, parece que você não vai pagar. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou limpar isso aqui. Eu sei que tá sujo. Deve estar reclamando de sujeira, certeza. Mas... Eu vou limpar. Pode ficar tranquilo. Vou limpar tudo isso aqui. Aí. Ó, ó. Até me empurra. Aí, boa. Nossa senhora, mas vocês estão pisando. Ah, vocês estão vendo aonde que vocês estão com esses pés sujos? Acabei de limpar o chão, amigão. Ó o Elon Musk de novo. O Elon Musk vai mexer no PC de novo, galera. Ó lá. O que você vai mexer aí? Ah, eu tenho que autorizar, né? Faz sentido. 30 minutos, Elon? Poxa, mano. Ô, mano. Aí você tá de brincadeira, né? Caramba, mano. 30 minutos. Tá jogando um CS ali, ó. Chegou... É... A mesa. Cara, há um vagabundo se trometer no nosso negócio. Vou te dar um favor se você bater nele por mim. Diz família na camiseta do homem. Ele sempre usa um top branco e é careca. Tá falando de mim, mano. Bata no homem de regata branca. Pera aí que eu já vou ver isso daí. Vou pegar o dinheiro do Elon aqui, ó. Bata no homem. O Elon Musk sempre deixa uma gorjetinha. Muito obrigado. Regata branca. Vamos procurar um homem de regata branca. Aqui, ó. Esse é um cara de regata branca, né? Dois golpes. Tá. Dois golpes. Toma. Eu sei que você não tá brigando, mas você vai tomar também porque você é ladrão. Eu bati no homem de regata branca, mas tá escrito, né? Ele falou que tava escrito. Toma. Meu Deus, mano. O Cleit vai reclamar. Se liga. Ilimitado. Até que eu não demorei tanto, não. Deixa eu jogar um cheirinho. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Cheirinho de sucesso. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu limpar. O lugar que fica sujo, viu? O Elon Musk me ajudou, galera. Vocês estão entendendo que o Elon Musk veio na Melan House duas vezes. E ele não reclamou. Deve ter reclamado, né? Mas faz parte da vida. Bata no homem de regata branca. Olha o Trump ali, o Trump doidão. Vamos procurar outro cara de regata branca, então. Isso daqui... Isso daqui não é regata branca. Hum. Esse é uma regata branca. Mas não é ele. Nossa, que aglomeração, gente. Por favor aí, ó. Eu ia falar pra ele usar máscara, mas ele tá usando. Deixa eu ver se tem Cleit querendo apagar aqui o PC. Não, ele tá de boa ali, galera. Tá. Outro dia eu acho esse cara de regata branca, então. Por enquanto, eu vou montar aqui meu setup de console, mano. É... A TV. Caramba, agora eu sei porque a TV... É, na verdade, a TV é cara em todo lugar, né? Aí, ó. É? É, na parede, né? É na parede mesmo. Vamos colocar aqui. Só espero... Ah, não, mano. Não acredito. Precisa ser uma mesa de console, né? Faz sentido. Não pode ser uma mesa de PC. Tem que ser uma mesa de console. Ah lá, não vai apagar, ó. Olha lá, segurança, ó. Pou! Conquista alcançada. Family. E era ele! Eu fiz a missão... O guarda me ajudou a fazer a missão, mano. Porque era ele. Ele dava de regata? Ele não dava de camiseta branca? Vai entender, né? Deixa eu sair daqui, galera. Por quê? Eu recuperei minha grana. Mas... Eu vou ter que comprar outra mesa. Deixa eu sair daqui. Porque olha o tanto de sujeira. Toda hora eu tenho que limpar essa lohouse. Toda hora. Olha isso. Eu nem como nada. Esses que vem correndo eu penso que é ladrão. Mas na verdade é... Só tá querendo jogar mesmo no fliperama. E é bom, né? Porque quanto mais o fliperama, mais eu ganho. Ai, meu Deus do céu. É só pegar, né? Eu não preciso bater. Agora que eu lembrei. É só eu pegar, ó. Eu não preciso bater. Oh, não tinha ninguém aqui e tá jogando sujeira? O que é isso? É fantasma? Assombração de sujeira? É isso, galera. Mantenho sempre limpo. Me desculpe, mas adoro manter isso aqui limpo. E cheiroso também. Vai acabar mais um. Acabou mais um. Faz parte ali do processo. Acabou o horário. Fechado. Feedback não foi lá grande coisa. Mas sem problemas. A gente precisa falar com o mendigo agora. Por isso que eu desliguei. Aqui temos esse problema também que o console não serve ali. Tem que ser uma mesa de console. E eu não sabia disso. Eu tenho que ficar atento. Porque, ó lá, não deu certo. Mas é aquela mesa. O que é isso, mano? Eu pensei que era o Pumba. É um cachorro. Cadê o mendigo? Vamos procurar o mendigo. Vou falar com ele. Porque eu quero saber quanto ele vai me dar por essa missão aí. Porque eu espero que tenha sido... Olha lá. Tenha sido bom esse resultado, hein? É, mendigo. Valeu, cara. Estou te dando duzentos por isso. Muito obrigado. Toma. Então eu recuperei o dinheiro, né, galera? Se vocês analisarem, eu ganhei bastante dinheiro aí. Ganhei bastante dinheiro, mano. Isso foi bom. Então, infelizmente, o console não deu certo. Vou comprar mais um aqui, ó. Eu tenho que dormir pra reiniciar ali a loja desse vendedor de coisas baratas, né? Mas, pelo menos, eu tenho uma outra mesa pra outro PC futuro. E eu preciso ver aqui... Vamos ver aqui nos Amazon. Quanto custa uma mesa de console... Ó. Style Console Table. Escrita aqui, ó. Nítido. Old Computer. É que no primeiro não era assim, né, ó. Basic Console Table. 488. Vou comprar um desse. Que é o... O nome... Como o nome já diz, é básico, né? Então, esse daqui é um... O basicão. Pra gente comprar. Vai demorar muito tempo? Oxe, o que tá acontecendo aqui? E aí, amigo? Eu não consigo acertar ele, galera. Não consigo. É... Eu vou deixar aqui, ó. Nossa, olha o tamanhinho. É muito baixinho. Aí faz sentido, né? É um hackzinho, mano. Tá torto. É muito difícil arrumar isso aqui, 100%. Mas é isso aí, ó. Ah, que lindeza. Aí ele já mostra aqui. Dá pra ter dois controles. Ah, eu tenho que comprar cadeira também, né? Ai, como eu sou puro. E precisa de dois controles. Não é só um. Dois controles e uma cadeira. O negócio aqui ficou bugado, hein? Até que outra pessoa sente ali. Mas é que eu posso comprar... Uma cadeira... Deixa eu ver. Uma cadeira básica. É, eu vou comprar essa cadeira aqui mesmo. E... Outro controle. Caramba, só dinheiro indo embora, hein? Só graninha indo embora. Perfeito. Vamos ver... E essa névoa aqui? Essa névoa aqui, meu amigo. Esse lixo não fui eu não, hein? Foi esse cara aqui, ó. Caramba, mano. Segurança gigante, mano. Security. Cadê? Cadê meus itens? Chega. Chega logo. Ó, ó o gigado, ó o gigado. Ó o gigado. Ó o Elon Musk de novo, galera. Ele quer usar lan house, hein? Ô moça. Eu preciso abrir minha lan house de novo. Eu acho que eu não preciso não, viu? Pelo jeito. Até ligar agora. Chegou minhas coisas. Nossa, galera. Que demora pra chegar, mano. E aí, PCzinho, vamos? Eu fiz o pedido, né? Nossa, que demora, mano. Foi entregue quatro peças, foi entregue duas peças, foi entregue? Acho que foi entregue agora, né? Vou deixar aberto. Já é dez horas da manhã. Ah, ufa. Que susto. Deixar aqui assim, ó, um pouquinho afastado. Foi detectado ali. E o outro controle. Nossa, eu não sabia que precisava de dois controles, né? Mas isso só vai ter uma cadeira e tal, pra que dois controles, né? Mas beleza, galera. Nosso setup tá pronto. Só tem que agora ver a galera usando. Temos outro setup aqui que, né? Precisamos ver a galera usar agora. É... E eu tenho que montar esse daqui, ó. Montar um PCzão aqui. Então... Quando eu tiver dinheiro aí de novo sobrando, eu vou montar um outro PC. E quem sabe não é um PCzão... Né? Brabo. Ó, tem até uma caixinha aqui. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo episódio. Aqui, ó, tapa no like assim, ó. Tapa no like. E também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para os próximos vídeos. Então tamo junto. Até o próximo vídeo, ó. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho